É motivo de grande alegria poder retornar a usar esta tribuna no dia de hoje. Aqui tenho a missão de representar os anseios do povo de Caruaru. Missão essa que compartilho com todos os demais vereadores e vereadoras, pois foi a vontade do povo manifestada nas urnas que nos deu o direito de representar a nossa população. Por isso começo minha fala exaltando a democracia e o respeito às instituições brasileiras que estão sendo diariamente desatacadas por radicalistas que se utilizam das figuras patrióticas, tão somente para envergonhar a nossa nação perante o mundo. Estamos nos aproximando do período eleitoral. Eleição é a oportunidade de gerar mudanças e é isso que o Brasil e Pernambuco mais precisam. Nós precisamos voltar a ter esperança. O povo precisa ter o direito de ter café, almoço e janta, pois é inaceitável que o Brasil tenha voltado ao mapa da fome. E só quem veio de baixo é capaz de imaginar a dor dos que sofrem, dos que passam por necessidades, dos que precisam de empregos para poder ter o pão de cada dia e não conseguem uma oportunidade. Devemos fazer a nossa parte nessa eleição. Precisamos dar uma resposta nas urnas, mudando o presidente já no primeiro turno. Você me representa, viu? Obrigada. Obrigada. Mas não podemos nos esquecer do nosso Estado. Pernambuco é campeão no número de desempregados. Nosso Estado tem um baixo nível de investimento, sendo isso comprovado pelas obras inacabadas do governo do Estado em Caruaru. Como alguns já sabem, nas últimas semanas tive a honra de receber o convite do nosso futuro senador, senador André de Paula, para integrar a chapa majoritária como sua segunda suplente, ao lado da governadora Marília Reis. André de Paula representa a Volta da Esperança ao Estado de Pernambuco. Eu tenho a missão de representar o Agreste e as mulheres do interior do nosso Estado, que têm sofrido bastante nos últimos anos com a omissão do governo do PSB. Basta olhar para o Hospital da Mulher para termos a prova disso. Quero dizer a todos que eu não tenho dúvidas. Marília reúne a força do povo e tem a sensibilidade necessária para se colocar no lugar do outro. Essas são as características essenciais para quem deseja governar um Estado tão carente como o nosso. Não é à toa que Marília Reis lidera disparada todas as pesquisas. Ela é uma mulher competente, corajosa e dedicada. Ela certamente terá um olhar sensível para Caruaru e principalmente para as mulheres do interior. Já André de Paula é um dos melhores políticos de Pernambuco. Experiente, preparado, ficha limpa e é um dos defensores da democracia e do diálogo. André tem a força e a capacidade necessária para ser o senador de todos os pernambucanos. Vou trabalhar muito, não só para levar o nome e os projetos de Marília e André aos quatro cantos da cidade e da zona rural, mas também para apresentar as demandas de Caruaru aos dois. Eu tenho certeza que a partir de 2023, Pernambuco terá um senador forte e uma governadora sensível ao povo de Caruaru. E o nome dela é Marília Arraes. E o nome dela é Marília Arraes. E o nome dela é Marília Arraes. E o nome dela é Marília Arraes.